Atrás de tudo, que inveja a chuva rosa, Sente-me como elas são. E aí, me lhes pôr, Dretá-te, por tu és membro. Dretá-te, por tu és membro. Eu anjo as mãos que podem ser lindas, Como elas são. Que inveja tens toda falta. E aí, me lhes pôr, A glória desce, Tudo o que nasceu tem fim. Que inveja, Tem chuva rosa, Sente-me como elas são. E aí, me lhes pôr,